Sejam bem-vindos amigos herpetólogos, nós estamos aqui hoje para a nossa primeira dica de Photoshop e para essa dica nós separamos aqui uma foto de um sapo. Nessa foto aqui a gente vai estar trabalhando as cores, a nível de brilho e contraste, né? E aqui eu reduzi esse flash aqui na folha. Pois bem, vamos jogar a foto aqui no Photoshop, que já está aberto. Ok, a foto aqui já está toda aberta, eu já posso estar trabalhando. Então, a primeira coisa que a gente sempre faz quando a gente abre uma foto no Photoshop é duplicar a camada. Então, como que a gente faz para duplicar essa camada? A gente vai clicar aqui com o segundo botão, duplica, leia, ok. A leia está duplicada. A gente vai mexer na primeira fase, a gente vai mexer aqui nas cores dessa imagem. Eu vou em aqui, imagem, ajuste, curvas. Ou no teclado, Ctrl M, como está escrito aqui. Eu vou puxar aqui essa cor aqui para baixo. Eu passo isso, posso jogar ela para cima, para baixo, para cima, para baixo, até chegar no tom que eu quero. Como essa foto é uma foto noturna, eu tenho a intenção de deixar ela realmente mais escura. Olha. Original, um pouco alterada. Original, alterada. Original, alterada. Agora a gente vai estar, a gente mexeu aqui nas cores, eu vou alterar aqui esse problema que deu de brilho. Como que eu faço isso? Como eu disse anteriormente, antes de mexer em qualquer coisa no Photoshop, a gente sempre duplica a camada. Dupliquei a camada. E agora? Então, agora a gente vai selecionar a ferramenta de laço. Laço. E vamos, com o laço, vamos limitar a parte branca da folha, que é a parte que a gente vai remover. Uma vez que eu limitei essa camada, essa parte aqui da camada, a gente vai estar dando um comando no teclado, que é Shift Backspace. Só funciona no CS5. Eu não sei se no CS6 funciona, porque creio que sim. E está lá. Uma vez que você faz isso, o Photoshop interpreta as áreas ao redor, para criar algo uniforme. Está aí. Já melhorou. Mas não é o que eu quero ainda. Eu quero simplesmente reduzir o brilho. Eu não quero tirar ele todo. Então, o que eu vou fazer? Aqui eu tirei o brilho todo. E aqui eu tenho muito brilho. Então, eu vou mexer na opaticidade dessa imagem. Olha lá. Está vendo? Aqui eu deixei aqui em 0%, transparente. 20%. 30%. 40%. Acho que vai ser uma quantia boa. Pronto. Já deixei a folha aqui, para exerver a cera da folha. Editei a parte final aqui nas cores. E olha a diferença da imagem. E aí está a nossa foto tratada. Nós temos aqui a primeira camada com a foto trabalhadinha. E a segunda com a foto original. Olha a diferença. Então, agora a gente vai salvar essa imagem. Para salvar, a gente vem aqui em File. Save As. Seleciona aqui o formato de saída, de exportação. Aqui eu quero JPEG. Tem aqui a original. E vou trocar o nome aqui. Só substituir na última letra. Para eu poder ter as duas. Olha aí a diferença. Vamos ver aqui com o fundo preto. Então é isso. Está aí a nossa imagem tratada. Espero que vocês tenham gostado. E fiquem atentos para as próximas dicas de Photoshop. Abraço. Até mais.